Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do Cigano Igor. O nosso tema de hoje é próximos sete dias revelados. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, tá? Pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que é importante você fazer uma consulta só com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? E também quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? Vale muito a pena. Muita gente conseguindo os objetivos através do canal. E agora também, temos dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de oração no nosso site. Só você entrar a ciganoigor.com.br E você vai achar o site e vai ter pra você dicas de simpatia, dicas de orações, tá? E também posso garantir pra você que é tudo comprovado. Os resultados, tá? Muita gente já fez e faz as simpatias, as orações, e tem aí alcance nos seus resultados, tá bom? O link do site está aí no comentário do vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha, se inscreve no canal e deixa o seu like também, que é muito importante. A energia da mesa hoje, tá? É a energia do meu querido cigano Iago. Então, coloque tudo que você quiser, peça com fé ao cigano Iago, o que o cigano Iago vai trazer pra você, tá? Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar. Ative a energia poderosa do povo cigano nos seus caminhos e que o cigano Iago entrega tudo que é seu por direito. Próximos sete dias na sua vida, opção um, cristal verde, opção dois, o cristal dourado, opção três, o cristal rosa. Faça a sua escolha, eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. Pra você que escolheu o cristal da cor verde, o que vai acontecer na sua vida em até sete dias? Vamos ver. Pra você que escolheu aqui o cristal da cor verde, em até sete dias eu vejo você tendo inícios na sua vida, tá? Eu vejo aqui você tendo início ou reiniciando alguma coisa que você quer muito. Pra algumas pessoas é na área amorosa, um relacionamento. Pra outras pessoas, tá? É na área profissional. Mas fato é que você vai ter oportunidade de iniciar alguma coisa ou de reiniciar. Isso vai te trazer felicidade, vai te trazer aí um desejo realizado, aonde vai mostrar que você tem capacidade de conseguir grandes oportunidades através dessa situação que vai se iniciar. Então, primeiro eu vou falar pra área amorosa, pra ficar mais fácil. Na área amorosa, você que escolheu o cristal verde, vai ter uma realização aí de voltar pra pessoa que você gosta, ou de dar início a um relacionamento com uma pessoa nova, tá? A que fala que vai ser bom pra você. Eu vejo você tendo grandes oportunidades, uma mensagem muito positiva com essa pessoa que você quer, ou com essa pessoa que você está conhecendo, ou que você já teve na sua vida. Mas sim, vai valer a pena. Eu vejo você passando por um momento aonde as coisas vão dar mais certo na sua vida, porque a espiritualidade está te iluminando e trazendo um equilíbrio pra você. Você vai estar mais inspirado, mais inspirada, você vai estar mais atrativo, mais atrativa pras coisas boas da vida, tá? Eu vejo a sua vida se alinhando na área amorosa e você conseguindo resultados fluentes, resultados bons, êxito e felicidade. O Nove de Paus fala pra gente que agora chegou o seu momento. E o Nove de Paus fala pra você acreditar no que você quer, no seu sentimento, no que você sente, que vai se tornar realidade, tá? O caminho está correto pra você atingir seus objetivos. Em até sete dias eu vejo bastante possibilidade das coisas acontecerem nos seus caminhos. Estou falando da área amorosa? Na área amorosa vai ter várias possibilidades de você se dar bem. Então aqui fala apenas pra você acreditar. E se você quer alguém do passado, você vai ter essa pessoa. Se é um novo amor que você deseja, aqui fala pra você esquecer o passado. Então fique ciente. Se você quer o novo, mas fica olhando pro passado, o novo não vem. Então o que é falado aqui? Se você quer alguém novo na sua vida, esqueça o seu passado de vez para que aconteça com mais rapidez o que você deseja. Fato é que as energias estão muito boas para você conseguir o seu caminho, tudo aquilo que você realmente quer. Mas basta você acreditar, basta você continuar no caminho que você está fazendo para que você atinja o objetivo. Aqui fala de algum tipo de mensagem que vai chegar, que vai trazer pra você uma energia de renovação, de felicidade, uma energia de êxito, tá? Vem declaração e vem novidade nos seus caminhos aí nos próximos sete dias. É falado aqui também de um convite que você vai receber, que vai te trazer alegria, felicidade, um convite que vai valer muito a pena, vai te surpreender totalmente. E fala que é pra você entender que a sua vida só depende da sua positividade pra poder dar certo. O dor de espadas fala que você vai ter que fazer escolhas e também confiar mais em você, tá? Com isso, você vai criar uma abertura nos seus caminhos aonde você vai eliminar as dúvidas e as coisas vão fluir com mais facilidade na sua vida. É falado aqui que muitas vezes as coisas não acontecem porque você é uma pessoa que às vezes duvida da sua capacidade ou até mesmo da espiritualidade. Se você aprender a equilibrar as coisas e acreditar na sua força, você vai ficar mais atrativo, mais atrativa para tudo que é seu por direito, para acontecer as coisas que você quer. Sete de copas fala que você vai ter que escolher entre outras pessoas, que vai ter outras opções pra você. Uma dessas opções pode ser até alguém casado, toma cuidado, mas sim, sua vida amorosa vai ter realmente uma fase de muita prosperidade nos próximos dias. O três de espadas fala que o seu coração está curando, está sendo curado de algum tipo de lágrima, algum tipo de tristeza que você estava passando, algum tipo de mal que alguém te fez, realmente você está sendo curada, sua energia agora é de curada ou curado, tá gente? Sua energia agora é de equilíbrio, a espiritualidade fala que as tristezas, as lágrimas, as barreiras estão saindo dos seus caminhos, tá? E aqui fala pra você realmente curar algum tipo de mágoa também que você sente por alguém, pra sua vida andar com mais facilidade. Mas fato é que a sua vida amorosa vai fluir. Na área financeira eu vejo você iniciando aí um projeto, ou até mesmo iniciando um trabalho, ou um emprego, ou você abrindo alguma coisa, aí depende, cada caso é um caso, mas independente do que seja, você vai conseguir sim ter felicidade, ter êxito, tá? No que você vai abrir ou no emprego que você vai entrar. Se você está desempregado, vem um novo emprego aí que você vai realmente ficar bastante alegre, tá? É um emprego que vem com uma energia de uma fonte espiritual, de algum tipo de pedido que você fez, que você vai ter êxito agora nos próximos dias. Falo pra você, haverá movimentação na sua vida financeira, eu vejo as coisas fluindo totalmente, aqui fala pra você acreditar em você, nas possibilidades que esse emprego vai te trazer. ou esse emprego, ou essa oportunidade de abrir alguma coisa que você vai abrir, ou essa sociedade. Algum tipo de oportunidade que está sendo aberto pra você vai criar a possibilidade de você ter aquilo que você tanto quis, tá? Mesmo que não seja de imediato, você vai conseguir sim alguma coisa agora que vai abrir portas pra você atingir o que você quer. Fala pra você, vem um começo criativo que vai te trazer grandes oportunidades, vai renovar a sua vida, tá? Vem novidades, vem notícias frescas, caminhos abertos, tá? De prosperidade na sua vida. Vem aí algum tipo de convite pra uma sociedade, ou pra trabalho, você assinando algum tipo de documento que vai fazer total diferença na sua vida, tá? Aqui fala, você está sendo ajudado, uma grande oportunidade de fazer algo diferente e vejo aqui você conseguindo trazer uma mudança muito boa na sua vida, na área financeira. Aqui só pede pra você mudar de atitude, seja lá o qual for, o que quer dizer isso, de repente são pessoas que não acreditam tanto ou pessoas que têm algum tipo de vício. Aqui fala pra você mudar de atitude que essa oportunidade de trabalho vai fazer diferença pra você total, tá? Vai sem medo, vai acreditando em você, você é capaz de ter esse emprego, esse emprego vai te trazer um equilíbrio, ou esse negócio que você vai abrir vai te trazer um equilíbrio, vai te trazer aí uma grande felicidade, onde você vai tirar os bloqueios, os obstáculos do seu caminho. falo pra você, vai aparecer essa proposta e depois dessa várias outras, tá? Então, você vai ter que fazer escolhas depois relacionadas a trabalhos, mas o importante é que você vai ter várias opções, tá? Vá sem medo, você é uma pessoa que merece e vai sim conseguir equilibrar a sua vida. aqui é falado que as dificuldades que você passou, você não vai passar mais, tá? Agora você tá num período de vitórias, um período de um degrau que você tá subindo de cada vez e agora a tendência é que tudo melhore. Só basta você acreditar. Isso foi o que Cigano Iago trouxe para o cristal da cor verde. Se você achou que não combinou com você, você pode ver qualquer outra opção, tá? Ou participar da nossa promoção onde eu, Cigano Iago, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá, pessoal? Nosso site também, ó, ciganohigo.com.br acessa aí, o link tá na descrição do vídeo dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações pra você, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Coloque três vezes o número oito nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do Cigano Iago na sua vida, nos seus caminhos. Tenha fé na espiritualidade, que é o caminho seguro para que você atinja tudo aquilo que é seu por direito, tá? Vamos agora para o cristal da cor dourada. Próximos sete dias na sua vida, o que vai acontecer na sua vida em até sete dias? Primeiro eu vou falar do amor, depois da área profissional. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada. Vamos ver aqui. Bom, iniciamos aqui com as de ouro. Primeiro eu vou falar da área do amor, tá pessoal? No amor eu vejo nova oportunidade aonde você vai realizar o desejo que você quer. O que quer dizer isso? Você vai ter a pessoa que você quer ou a relação que você quer. Fato é que isso vai te trazer equilíbrio, vai te trazer um relacionamento sério, vai te trazer um momento positivo pra aquilo que você quer. Se o objetivo é você conhecer pessoas, você tá sozinho ou sozinha, vai acontecer isso. Se o seu objetivo é trazer aí uma estabilidade pro seu relacionamento, vai acontecer isso. Ou se você quer o amor do passado, isso vai acontecer, tá? Por quê? A espiritualidade te fala de concretização, fala de movimento, fala de planos em prática, fala de momento aonde o equilíbrio vai chegar na sua vida. E fala pra quem está junto que vocês vão viver com muito equilíbrio a partir de hoje. Nos próximos sete dias vem a novidade pra vocês, tá? Aqui a espiritualidade é muito clara quando fala de um equilíbrio emocional entrando na sua vida aonde vai trazer equilíbrio na sua área amorosa. O quatro de espadas fala o seguinte, você é uma pessoa que não dava sorte com envolvimento, com relacionamento, tá? Aqui foi preciso você passar por um momento de reflexão pra poder entender aonde está o erro da sua vida. Assim, dessa forma, você precisou dar um tempo pra você aprender como se leva o relacionamento. Relacionamento nem sempre a gente está com a razão. ambos os lados erram, tá? É o que a espiritualidade manda te dizer. Depois desse entendimento que o lado espiritual trouxe pra você você vai trazer você vai passar agora, tá? a ter sucesso na sua relação ou no seu relacionamento. Aqui fala o seguinte, sua vida amorosa vai ter uma grande transformação aonde as coisas vão florescer. Aqui, gente, é falado pra todas as áreas. se você está só se você está com alguém ou se você está conhecendo alguém haverá uma transformação que vai trazer um florescimento na sua vida. Eu vejo você mais preparada ou mais preparado pra vivenciar uma relação com alegria com abundância e falo pra você chegou o momento na sua vida que a superação dos problemas e das dificuldades vão passar e há um crescimento na relação. O que quer dizer isso? O seu relacionamento pra quem já tem vai melhorar? Seu relacionamento com as pessoas vai melhorar? Seu relacionamento pra atrair alguém pra sua vida vai melhorar? Seu relacionamento com uma reconciliação vai melhorar? Por quê? Você está no período de mais sabedoria você está com uma energia interessante aonde você está atrativo ou atrativo para ter um relacionamento cada vez mais sério. O 10 de copas fala do final feliz do amor O que quer dizer isso? Fala que a sua vida amorosa vai ter êxito Fala de felicidade Fala de momentos de muito amor plenitude e alegria E pra quem quer reencontrar alguém fala de reencontro fala de triunfo fala de conquista da felicidade Então você vai conquistar a felicidade na sua área amorosa seja com um novo amor com um novo amor com um amor antigo ou com um amor atual tá? Mas aqui é falado o seguinte pra você Vai fluir a sua vida amorosa Você vai ter um relacionamento com muita riqueza com muita prosperidade Eu vejo aí um fim de um ciclo ruim e um relacionamento emocional bom O relacionamento na verdade dos seus sonhos Aquele relacionamento que você tanto queria e não acreditava que pudesse acontecer Pra você que tá junto ou junta é a paz no seu relacionamento Entendeu? Pra você que tá conhecendo alguém essa amizade vai virar um relacionamento É um momento de segurança É um momento de felicidade que você vai vivenciar tá? Em até sete dias vai começar essa energia maravilhosa na sua vida O Oito de Ouros fala pra gente de quê? Fala que você que quer um recomeço vai ter esse recomeço Você que quer começar alguma coisa vai iniciar um momento na sua vida de colheitas um momento é de você se dedicar para que você alcance tudo aquilo que você sonha tá? E se você está junto com uma pessoa evita brigas porque agora chegou o momento da sua vida fluir Tá? Quatro de Copas O quatro de Copas fala pra gente uma grande mudança que está chegando nos seus caminhos que vai trazer oportunidade O tédio a depressão o desapontamento as dúvidas estão saindo da sua vida e agora esse inicia um ciclo de realizações O Oito de Paus fala o quê pra gente? É uma carta que fala desejo sexual lá em cima o seu lado como eu posso falar você é mais atrativo é mais atrativo você olhando para as coisas de uma forma diferente você vai ter uma realização pessoal você vai ter êxito naquilo que você tanto quer momento na sua vida de felicidade tá? Área amorosa sensacional Área financeira temos aqui um ar de ouro o que o ar de ouro fala na área financeira? Novas oportunidades fala de inícios fala de manifestação de prosperidade momento positivo possibilidade de emprego novo possibilidade de algo novo pra quem tem planos projetos você colocando projetos tá? e dando certo que é o mais legal e fala de sucesso tá gente fala de riqueza fala de momentos aonde a prosperidade tá em volta de você então aqui chegou sim o momento da sua vitória chegou o momento de você sair do sofrimento sair da escassez tá? o 3 de ouro fala realmente que agora chegou a sua oportunidade de superar tudo aquilo que está te fazendo mal todos os seus problemas na área financeira e fala de mais estabilidade fala que as dificuldades serão vencidas tá? oportunidade de emprego de trabalho eu vejo aqui você conseguindo sim que a sua vida financeira flua tá? o 10 de copas fala de que? pra você que está querendo abrir o negócio fala de algum tipo de união que vai dar certo fala de realização de sonhos pra você que quer um trabalho fala de uma amizade que está te ajudando ou vai te ajudar a arrumar um emprego mas fala que realmente vem um compromisso com um trabalho que você vai abraçar e isso vai te retribuir financeiramente algo que você vai ter a oportunidade de fazer que vai sim ser uma junção boa que vai te ajudar a conquistar o que você quer aqui fala gente finalização de sofrimento finalização de dor o 8 de ouros fala que agora você que estava querendo entrar no mercado de trabalho você vai entrar a bala de um recomeço entendeu? fala de momento de colheita fala de caminho certo chegou o momento de você alcançar os seus objetivos tão sonhado você vai ter a dignidade de trabalhar de ter o seu dinheiro de conseguir seus objetivos o 4 de copas fala que agora o momento é muito favorável para você dar a volta por cima novas oportunidades chegando não tenha dúvidas acredita no que o cigano Iago está te dizendo aqui através de mim fala que a oportunidade de você acreditar você teve fé até aqui nada vai te destruir você vai conseguir sim ter a vitória que você tanto quer em até 7 dias você vai sentir essa energia movimentação rápida acontecendo trazendo transformação trazendo realização não duvida não duvide a sua realização está chegando aí próximos 7 dias maravilhosos para você gostou? compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like se você achou que não combinou para você você pode assistir o outro montinho tá pessoal? ou participar da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp está aqui na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá? a resposta é via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá? nosso site está aí ó siganoigo.com.br dicas de banho dicas de simpatias dicas de orações está na descrição do vídeo entra lá confere vale muito a pena bom pra você que escolheu o cristal da cor rosa aqui agora próximos 7 dias revelados pra sua vida o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias vamos ver pessoal primeiro eu vou falar na área amorosa tá? bom vamos lá pra você que escolheu aqui o cristal da cor rosa em até 7 dias eu vejo você tendo uma reconciliação pra maioria das pessoas pode ser uma reconciliação pra você que está conhecendo alguém e a pessoa se afastou ou realmente pra você que morou com alguém e foi casado com alguém tá? haverá essa reconciliação e há uma oportunidade de você colocar os seus planos em prática tá? aqui eu vejo você com mais compreensão e o destino te ajudando a ter esse momento de reconciliação aonde vai te trazer oportunidade de ter a pessoa que você tanto queria na sua vida novamente pra você que está conhecendo alguém você encontrou o seu novo amor tá gente? pode ter certeza no que está sendo falado aqui fato é pra você que está separado afastado ou estava conhecendo alguém a pessoa saiu seu casamento não está bom aqui fala de uma grande mudança na situação aonde o que está atrapalhando a sua vida na área amorosa vai sair e vai ter o reviravolta que vai beneficiar você a ter tudo aquilo que você queria você que foi traída ou traído você que se arrepende por alguma coisa que você pode ter feito alguém que você gostava você que se separou de alguém essa decepção tá sendo curada ó a espiritualidade fala muito claro isso porque temos o seis de ouros o seis de ouros fala o seguinte a espiritualidade não vai permitir mais que você mendiga amor de ninguém você é uma pessoa interessante tá e vejo sua vida andando aonde você vai ter um relacionamento você vai ter um relacionamento que você tanto quer eu vejo uma pessoa demonstrando atração física por você tentando te seduzir a pessoa demonstrando realmente que você é importante na vida dele ou na vida dela é uma pessoa que não demonstrava sentimentos é uma pessoa que não te tratava como você merecia tá vejo grande mudança acontecendo e você sendo valorizada ou valorizado temos um oito de copas que fala que uma pessoa que virou as costas pra você virou as costas num momento de imaturidade essa pessoa gosta de você existe uma energia de amor e vem uma estabilidade pra vocês ficarem juntos novamente pra você que está conhecendo uma pessoa essa pessoa estava gostando de você mas essa pessoa fica indo e vindo ou até se afastou de vez por quê porque essa pessoa estava com dificuldade de deixar algum tipo de sentimento por alguém pra trás só que agora essa pessoa realmente já sabe o que quer e volta a ter um novo tipo de contato com você aonde vai deixar as coisas fluírem realmente para que vocês possam se acertar vem convite pra vocês nos próximos dias pra vocês se encontrarem saírem é um convite que vem através de uma comunicação rápida aonde essa pessoa vai mostrar uma forte atração vai mostrar desejo e vem novidades na sua vida amorosa aqui eu falo de uma pessoa afastada que vai se reaproximar pra ter uma conversa com você que vai fazer muito bem pra vocês dois e daí em diante eu vejo vocês se acertando tá vem felicidade pra você na sua área amorosa pra quem está conhecendo alguém essa pessoa vai deixar as coisas fluírem depois de uma conversa pra quem quer a reconciliação vem uma mensagem da pessoa que você quer para que vocês possam se acertar pra quem está junto seu casamento vai entrar num nível aonde vocês vão conversar mais e vai ter mais verdades e vejo uma grande melhora pra vocês fato é que é um momento de muita honestidade na sua vida então as coisas vão fluir de uma forma muito benéfica na área amorosa o ciganiago manda te dizer o seguinte desculpa na área financeira o ciganiago manda falar de notícias e mudanças inesperadas na área financeira que vão te trazer um grande reviravolta aonde você vai ter mais estabilidade e vai conseguir algo que está planejando tem pessoas aqui que escolheram esse montinho que estão querendo trocar de emprego ou estão esperando uma resposta de algum tipo de emprego ou de algum tipo de concurso fato é que essa resposta chega pra você que quer um novo emprego vem um novo emprego pra você que quer um emprego vem um emprego e pra você que passou no concurso você vai ser chamado ou chamada tenha muita felicidade no que você vai fazer que isso vai trazer realmente uma grande recompensa pra você aqui fala pra você confiar em você confiar nos seus objetivos você vai sim realizar o seu sonho vem um momento de grande virada grande novidades chegando pra você aonde vai tirar toda a energia ruim que atrapalhava os seus caminhos e aqui vem uma grande vitória pra você falo pra você que a sua vida vai entrar num período de muita prosperidade e movimentações favoráveis tá gente aqui fala pra você seguir adiante sem medo deixe o passado pra trás chegou o seu momento de ser feliz não permita que ninguém tire os seus sonhos da sua cabeça tá você está pensando nisso porque você tem total capacidade de ter essa estabilidade que você tanto quer tenha compreensão que você é diferenciado é diferenciada e o que está sendo ofertado pra você é a espiritualidade trazendo algo pra você fazer que já está nos seus caminhos de vida tá você é capaz de ter tudo aquilo que você quer não é ilusão da sua parte vejo você conversando assinando documentos ou você vai abrir alguma coisa pra você trabalhar ou você vai ser chamado pra alguma coisa ou chamada fato é depois de uma conversa honesta conversa muito boa você vai ter seu objetivo alcançado op tchau oriô salve meu povo cigano eu sou o cigano igua essa foi a energia do cigano Iago coloca três vezes o número oito a palavra ativar ativa a energia do povo cigano na sua vida e arriba meu povo cigano eu sou